Olho no pessoal da comunicação do Geraldo Alckmin. Está dando aula de comunicação. Eu não sei se a comunicação no Ministério da Indústria e Comércio está sendo feita internamente por profissionais ou se é um grupo ligado ao Alckmin. Mas está dando aula de comunicação. Olho na comunicação. Aprendam, por favor. Vamos lá. Esse dia eu levei uma xingada dessa. A pessoa me ligou e disse que você está pensando, de dizer que você quer ensinar. Não é assim, que isso é muito pedante. Tá bom, desculpa. É verdade. Eu tenho uma característica assim, pedante. Só que eu acho que eu estudei 20 e poucos anos para chegar nessa condição. Não estou falando aqui do nada. Mas não quer? Não quer me ouvir? Não tem problema. Ouçam a equipe do Alckmin, que pelo menos nesse momento a mesma coisa eu falei sobre o Boulos lá atrás. Quando o Boulos concorreu à campanha da Prefeitura de São Paulo, eu digo olha a equipe de comunicação do Boulos. Ele é muito melhor do que estava rolando na equipe do Haddad. Então, fica a dica. Não quer me ouvir? Não tem problema. Ouçam os caras pelo Brasil.